Isso vai ser a melhor noite de todas, e sabem por quê? Porque nós todos estaremos juntos no baile. Juntos. Ou não. Nossa, os seus óculos são lindos. Sempre com fome depois de uma apresentação, hein, Soarin? Aham, é. Minha torta! Minha torta. Obrigado. Ah, tá tudo bem. Ei, eu conheço você. Você é a pônia que nos salvou em Clothesdale e venceu a competição do melhor voador. É, o meu nome é Rainbow Dash. Bom, Rainbow Dash, parece que as suas habilidades nos salvaram de novo. Pelo menos salvaram a torta de maçã do Soarin. Quer dar uma volta com a gente? Claro, é, por que não? Eu tô saindo com os Wonder Boots! É tudo assim mesmo? Você acha? Não. Deixa a pinha. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos lá, Rainbow. Se não notam você, faça com que notem. Ah, sim, claro. Não! Ah, sim, claro. Essa é a minha chance. Isso! Isso! Bom, não poderia ser pior. Ah, vocês vão me amar! Eu... Ah, é que... Corre! Ah, é que... Ah! 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 Obrigado.